Olá! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou o Liute Cristian, e no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o fluxo de trabalho na utilização de imagens, de bancos de imagens. Geralmente, quando eu desenvolvo um projeto para um cliente que precisa de imagens, eu desenvolvo um projeto, uma proposta inicial, baseada no briefing, baseada nas reuniões que eu tive com esse cliente. E essa proposta, ela é desenvolvida utilizando imagens de modelo, imagens que a gente chama de imagens Comp. Essas imagens são aquelas que você baixa dos sites dos bancos de imagens, e vem com aquela marca d'água da empresa, do banco de imagem, que está oferecendo essa imagem. Então, esse tipo de projeto, geralmente tem duas etapas. Três etapas na verdade. A primeira, que é a definição do projeto com o cliente, reunião de brief e tudo mais, para entender como é que é o conceito. A segunda, é a pesquisa, a elaboração do projeto em si, utilizando, depois que você já tem toda a base conceitual, esse tipo de imagem, que é a imagem Comp. Então, você tem aqui, olha só, várias imagens, uma, duas, três imagens, que não são as imagens finais, digamos assim, não são as imagens que vão ser utilizadas efetivamente no projeto. Então, essa é a etapa onde você desenvolve o projeto, e a última etapa é a etapa onde você aprova esse projeto com o cliente, e você o finaliza, logo em seguida. Então, é esse fluxo de trabalho que eu vou mostrar para você nesse vídeo, para você entender legal, como é que funciona a utilização desses recursos, dos recursos disponíveis de bancos de imagens, e como você pode desenvolver os seus projetos, utilizando esses recursos. Eu vou utilizar para esse vídeo, o Fotolia, que é o banco de imagens que eu utilizo atualmente. E quando eu vou começar a desenvolver um projeto desse tipo, depois que eu já fiz justamente toda a base conceitual, eu já conversei com o cliente, eu já entendi mais ou menos o que ele precisa, o que ele quer transmitir, eu vou para o banco de imagens, eu já sei mais ou menos assim, qual é a ideia, já sei mais ou menos qual é o tipo de personagem que esse cliente precisa. Então, eu venho para o banco de imagens e eu começo a fazer algumas buscas. No começo, você pode perder um pouquinho de tempo para se acostumar com as palavras-chave, com os termos corretos para você pesquisar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, Project Woman, que já foi o que eu pesquisei. O legal é você ir pesquisando assim, palavras-chave que podem ser interligadas, digamos assim. Então, eu tenho aqui Project Woman, que seria uma mulher com um projeto, alguma coisa nesse sentido. O Fotolia vai retornar aí, imagens que são de mulheres, eu preciso de uma personagem feminina, que estejam aí envolvidas no ambiente de negócios, ou segurando algum projeto, alguma coisa nesse sentido. Então, você no início, pode perder algum tempinho, pode precisar gastar algum tempinho pesquisando pela imagem ideal, você vai encontrar muitas imagens legais. E toda vez que você encontra uma imagem bacana na sua pesquisa, dentro do banco de imagens, você pode abrir essa imagem, dentro do Fotolia, num clique sobre ela, ela vai abrir com a página de detalhes dessa imagem, e você pode clicar aqui embaixo, na opção de baixar imagem comp. Quando você clicar nessa opção, ele vai apenas abrir uma nova janela, onde você pode fazer o download imediato dessa imagem. E ela vem exatamente assim, você pode só clicar com o botão direito aqui também, não tem problema. Ela vem exatamente assim, é uma imagem com a marca d'água do Fotolia, justamente para que você possa apenas desenvolver a ideia, o conceito do seu projeto, utilizando como base essa imagem. É uma imagem de baixa definição, é uma imagem que serve apenas para marcação, digamos assim, para você desenvolver o seu projeto, baseado em uma ideia. E é mais ou menos isso que eu faço. Eu vou pesquisando, vou desenvolvendo aí a minha pesquisa, com base em imagens semelhantes, aqui embaixo também. Enfim, à medida que eu vou avançando na minha pesquisa, eu vou salvando essas imagens em uma pasta. Até chegar o momento que eu tenho várias imagens, que vão dizer mais ou menos aquilo que eu quero. Eu tenho aqui por exemplo, essas imagens aqui, de uma modelo negra. Eu tenho aqui novamente, uma modelo, eu sempre busco, na verdade, nesses bancos de imagens, a pesquisa por imagens, por pessoas que tenham as feições da região, do país, do Brasil no caso. Você não vai utilizar aqui, um gringo de olhos azuis. Então, sempre procurar imagens que tenham relação com o público do seu cliente, com as pessoas que precisam ser impactadas com essa publicidade, com essa comunicação, com esse projeto que você vai estar desenvolvendo. Então, depois que eu baixo várias imagens, eu vou até pesquisar aqui a imagem diretamente. Eu já salvei aqui a imagem. Vou copiar aqui o código dela, que vem junto com o nome da imagem, quando você salva. E vou digitar aqui na pesquisa do Fotolia, para a gente já ir direto para ela. Então, depois que você salva essa imagem Comp, aí você pode utilizar essa imagem, abrir ela no Photoshop, abrir ela no aplicativo de edição de imagens que você preferir. Como é uma imagem bem simples, é uma modelo no fundo branco, eu vou conseguir fazer um recorte bem legal e bem rápido. Não precisa fazer nada muito detalhado, justamente porque o que você quer agora, é apenas mostrar o conceito da ideia para o seu cliente. E aí, depois que eu trabalho na imagem Comp, salvo ela num PSD ou alguma coisa semelhante, eu vou desenvolver o meu projeto. E dentro do projeto, eu utilizo também outras imagens, como por exemplo aqui, essa imagem do porto, essa imagem aqui do container sendo carregado, também são imagens Comp. Então, são imagens que tem a ver com o assunto, com a temática do meu projeto gráfico, mas que também são imagens Comp, são imagens que estão aqui apenas para marcar. E aí, depois que eu desenvolvo esse projeto, utilizando essas imagens de modelo, lembrando que todas as vezes que você salva uma imagem de modelo do Fotolia, você tem aqui esse número, que é o número identificador, que vai servir justamente para você identificar essa imagem, depois que você conseguir aprovar esse projeto com o seu cliente. Então, depois de desenvolver esse projeto, eu aplico essa imagem geralmente em um mockup, olha só. Então, o que o meu cliente vai receber, é exatamente isso aqui. É um exemplo de aplicação em um mockup. Inclusive, eu já até comentei em outros vídeos, como você pode criar um mockup parecido com esse aqui, para apresentação de outdoor. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, você pode desenvolver o seu projeto, aplicar em um mockup. Você tem aqui, olha, as imagens compre, justamente porque são imagens que ainda não foram adquiridas, não foram compradas, que você não vai sair comprando imagem a rodo. De repente, o seu cliente não aprova a imagem, e aí, você vai ter comprado a imagem e não vai utilizar. Então, você utiliza essas imagens dessa maneira. Depois que você envia esse projeto para o seu cliente, ele fala, ah Liute, não gostei dessa imagem aqui, como aconteceu efetivamente nesse projeto. Não eram essas imagens, eram outras imagens. E o cliente pediu, Liute, olha, eu quero uma imagem assim, assim, assado. A imagem do porto, eu quero assim, assim, assado. Então, ele vai descrever como ele acha mais legal, mais interessante, claro que você vai dialogar com ele, vai expor as suas ideias, enfim, vai discutir com ele qual que é a melhor solução. E aí, a gente chegou nesse resultado aqui. Eu mandei essa arte dessa maneira para ele, com as imagens compre, ele falou, beleza cara, é isso mesmo. Você pode comprar as imagens. Depois que o seu cliente aprova o projeto, depois que ele dá o aval para finalizar a peça, para enviar para a produção, para enviar para impressão, aí sim, você vai voltar lá no site, vai fazer exatamente isso. Vai pegar o número de identificação dessa imagem, vai dar um Ctrl-C e vai colar aqui no campo de pesquisa do Fotolia, no Ctrl-V, e quando você acessar essa imagem, você vai poder fazer o download dela aqui, dependendo, claro, do seu plano de assinatura, da licença que você tem disponível aí no Fotolia. Eu já tenho essa imagem aqui, para você dar uma olhada nela. Deixa eu pegar aqui a imagem, para você ver como ela é. E essa aqui é a imagem original, é uma imagem grande, que já não vem mais com a marca d'água. Então, depois que você faz o download dela já, fez a aquisição, comprou a imagem e você faz o download dela, aí sim, você tem a imagem final, que pode ser editada, que pode ser tratada, junto com as demais imagens, como você pode ver aqui, eu tenho as outras imagens que foram usadas naquele projeto. E aí, você pode inserir as imagens originais no seu projeto. Seja no CorelDRAW, seja no Illustrator, utilizando PowerClip ou Clipping Mask, e assim você finaliza o seu projeto gráfico. E depois que você finaliza esse projeto gráfico, pronto! É só enviar para a impressão, é só enviar para a produção. Utilizando aí, todas as dicas que eu já dei, sobre fechamento de arquivo, sobre grandes formatos. E aí, você envia esse projeto para a comunicação visual, para gráfico ou para quem vai imprimir, e o projeto está pronto. E o que acontece com as imagens do seu cliente que você utilizou? Bem, você pode ver que eu mantenho todas as imagens desse cliente em uma pasta. Então, você pode criar uma pasta só de imagens para o seu cliente, para que você possa alimentar essa pasta com todas as imagens que você comprou, com todas as imagens que você adquiriu. Lembrando que quando você compra uma imagem em um banco de imagens, e você vai utilizar esse projeto, essa imagem em um projeto de um cliente, automaticamente os direitos de uso dessa imagem, são do seu cliente. Então, você pode manter as imagens salvas, e todas as vezes que você precisar utilizar essa imagem em uma outra peça, como é o caso aqui desse material, que eu precisei utilizar, não só no outdoor, mas também no cartaz e no panfleto, você pode aplicá-la, você já vai ter ela editada. É claro, você vai tomar o cuidado de salvar uma cópia editada, para você apenas aplicar no seu material. Aqui é o cartaz, e aqui é o panfleto. Então, você pode manter essa imagem salva, e você pode utilizá-la por tempo indeterminado, dependendo diretamente do contrato de licença do banco de imagens que você utilizou, que você adquiriu. É basicamente, esse é o fluxo de trabalho. É muito simples, não tem nenhum segredo. Você utiliza a imagens comp, as imagens de modelo, para desenvolver o seu projeto, como uma amostra, como uma ideia, ainda que tenha aquela marca d'água. É um projeto pré-concebido para uma aprovação. Então, você desenvolve o projeto, para que ele seja depois aprovado. E depois de aprovado, você efetivamente adquire as imagens e implementa no seu trabalho. Dessa maneira, você só aprova com o cliente as imagens que você realmente precisa comprar. Depois que as imagens são aprovadas, você compra apenas as imagens que você precisa, e mantém elas armazenadas, para você usar em outras peças. E depois que você baixa e edita essas imagens, você pode implementar no seu arquivo final, e pode enviar esse material para a produção livremente, tomando todos os cuidados com edição, com proporção e tudo mais. Gente, era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, é só usar os comentários aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau! E aí